Tá filmando, tá piscando aperto play rapaziada Tô indo ali partir Partir a oficina Saí um pouco atrasado Tá indo um pouco atrasado, como sempre A bicha chega a estar espumando O rende o freio ABS É o cara acostumado com o freio tambor Quando o cara freia, ela fica A manita já começando a ficar duro Olha isso aí, vamos na maior oficina Traxando a agro-pol novamente A bicha chega a estar espumando Tanto que a galera pergunta Que escapamento é esse, galera? É um Belparts Olha ele aí, ó Esse escape que eu uso é um Belparts E a bicha tá no etanóis Tá achando a câmera novamente Voltando a gravar Mas é isso aí, galera Se inscreve-se no canal Compartilha pra um amigo Aperta os notificações E tamo junto aí Então, próximo vídeo aí Depois a gente volta Gravando outros vídeos pra vocês aí Beleza? É isso aí, rapaziada Vamos voltar a gravar A bicha na aí, ó Chega a estar espumando Tamo junto Tchau, tchau